Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso. Você gostaria de matar alguém hoje? Parece que geral responderia essa pergunta com um sonoro não, né? Então por que fabricamos tantas armas capazes de matar não só uma pessoa, mas nações inteiras? E o que dizer da parceria entre cientistas e militares para criar novas armas cada vez mais letais? Se liga no canal Afinidades Oxis, porque esse assunto faz parte do segundo episódio da série Ciência e Guerra. Fique com a gente! No início dos anos 1900, os tratores começaram a ser usados na agricultura no lugar dos carros puxados a cavalo. Produzidos por Benjamin Holtz nos Estados Unidos, esses carros enfrentavam um problema. Muitas vezes, atolavam. E isso não era diferente com os carros de tração animal, como você pode ver nesse vídeo. Depois de algum tempo, Holtz teve a ideia de fixar tábuas às rodas que funcionavam como esteiras, sobre as quais o trator poderia andar, em terrenos diversos sem atolar. Era a solução de um problema simples de física. Aumentando a área de contato, as esteiras distribuíam a pressão localizada contra o solo e evitavam o afundamento do veículo. A maneira como eles se movimentavam no terreno foi o que deu origem ao nome dos primeiros veículos produzidos em série, Lagarta, que em inglês é Caterpillar. Nome bastante conhecido da gente. Essa eficiência dos tratores para avançar em terrenos difíceis chamou a atenção do exército britânico e, quando começou a Primeira Guerra, em 1914, a tecnologia foi usada para servir de base para canhões, o que levou ao desenvolvimento do primeiro veículo de guerra com lagartas, que foi usado em 1916 e foi batizado de Mark I. A tecnologia foi então disseminada através da história e até hoje são desenvolvidos diversos modelos mais modernos usados nos conflitos armados pelo mundo à força. Bom, até aqui, falamos de uma tecnologia criada com o objetivo de aumentar a capacidade de produzir comida, mas que foi incorporada pela indústria bélica para trazer a paz. Ou, dependendo do ponto de vista, promover a morte. Pode ser que fique a impressão de que a ciência nunca foi usada exclusivamente com fins militares, que o conhecimento científico foi sempre aproveitado meio que por tabela, como uma consequência. O humorista Milor Fernandes mostrou um exemplo de uma possível consequência na criação do mundo em seu livro A Verdadeira História do Paraíso. Ali, ele aponta para algo que Deus não teria criado, que seria uma mera consequência de sua criação, uma criação, assim, por tabela. Um efeito colateral da sua invenção. Para Milor, Deus inventou as árvores, inventou os animais, inventou as coisas e, para absoluta surpresa sua, olhou e viu maravilhado que cada coisa tinha uma sombra. Isso funciona no nosso exemplo com a tecnologia da lagarta dos tratores. Ou seja, algum militar viu maravilhado aquela tecnologia e pensou em usar em algum teatro de operações, que é como os militares chamam o espaço físico onde se trava uma batalha. Mas será que existe a figura do cientista, aliado a militares na criação de uma arma letal, trabalhando exclusivamente com esse propósito? Bem, no caso da tecnologia da lagarta, parte da engenharia prosperou bastante por conta dessa intenção de aprimorar as armas de guerra. Havia, e ainda há, engenheiros empenhando-se especificamente na criação de novos blindados, por exemplo. O astrofísico Neil deGrasse Tyson, em seu livro Accessory to War, conta que o astrônomo e matemático do século XVII Christian Huygens acreditava que o conflito era um estimulante da criatividade endossado por Deus. Segundo Huygens, abre aspas, Agradou tanto a Deus ordenar a terra que essa mistura de homens maus com bons e as consequências de tal mistura como infortúnios, guerras, aflições, pobreza, entre outros, foram dadas a nós para este fim muito bom, que é o exercício da nossa inteligência e o aprimoramento de nossas invenções, forçando-nos a produzir a própria defesa necessária contra nossos inimigos. Fecha aspas. O livro de Tyson trata exatamente dessa relação entre cientistas e militares e, infelizmente, ainda não tem tradução prevista para o Brasil, pelo menos até agora, janeiro de 2021. Ao citar Huygens, Degrassi Tyson faz uma pergunta e diz que é muito difícil responder não a ela. Ele pergunta, Huygens estaria certo? Deveriam a guerra e o lucro ser o que impulsiona a civilização na Terra e a busca por outros mundos? E então conclui que Mapas estelares, calendários, cronômetros, telescópios, mapas e bússolas, foguetes, satélites, drones. Esses não foram empreendimentos civis inspiradores. Dominância era seu objetivo. O aumento do crescimento do conhecimento foi apenas acidental. O professor israelense Yuri Harari afirma no seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que a ciência, a indústria e a tecnologia militar só se entrelaçaram com o advento do sistema capitalista e da revolução industrial. Então, logo que se consolidou essa relação, transformou o mundo rapidamente. É possível juntar essas informações e constatar o motivo pelo qual o século XX, palco de duas grandes guerras, foi o início de enormes mudanças para a nossa vida. A ciência e a guerra. As inovações trazidas pela guerra estarão no nosso próximo episódio. Por enquanto, estamos tratando da aliança mortal entre cientistas e militares. Ao que parece, todo o desenvolvimento tecnológico que se seguiu é que foi acidental, não o objetivo primeiro. Como aconteceu com a sombra da história de Milo Fernandes, lembra? Depois da invenção do sol e das árvores, Deus se tocou da existência da sombra que foi mera consequência da sua criação. Aliança mortal Esse é o título deste episódio e estávamos justamente nos perguntando sobre o trabalho de cientistas com objetivos exclusivamente militares. Neil deGrasse Tyson, no livro que citamos há pouco, constata que os eventos celestiais que influenciaram as batalhas na Grécia e na China antigas, até os telescópios indispensáveis na guerra civil americana, as esferas científica e militar nunca estiveram separadas. Aliás, não sei se vocês repararam, mas o subtítulo do livro quer dizer algo como a aliança tácita entre a astrofísica e os militares. Acho que já deu para perceber o tamanho da afinidade hostil que existe aqui, né? Então, por motivos os mais diversos que você pode imaginar, não é difícil concluir que cientistas trabalharam sim e com exclusividade no desenvolvimento de armas que serviriam para matar pessoas. Talvez a intenção mais profunda não fosse matar ninguém, mas apenas defender-se de possíveis ameaças. Lembra do episódio anterior, Civis Passa em Parabellum? Se não viu, recomendo que pause esse vídeo e assista ao episódio anterior. Eu dizia que talvez a intenção mais profunda não fosse matar ninguém, mas apenas defender-se de possíveis ameaças. E a morte, então, talvez tenha sido mera consequência inevitável como aquela sombra da criação divina na historinha do Milur. Vou mostrar apenas alguns casos em que cientistas participaram ativamente do processo de desenvolvimento militar e, com isso, justificar nossa escolha do título deste episódio. Este é Irã Maxim, inventor inglês que usou conceitos da física para criar a primeira metralhadora. Aproveitando a energia do recuo após o tiro, o mecanismo era capaz de expulsar o invólucro gasto, inserir uma nova cápsula, deflagrar essa nova cápsula, expulsá-la novamente a partir da nova explosão e recomeçar o processo de forma ininterrupta até que acabasse a munição, que, em tese, era infinita e ia depender do tamanho da cartucheira. Essa metralhadora era capaz de disparar até 600 tiros por minuto, isso em 1884. Essa tecnologia, somada a outras como o veículo do início deste episódio, levou a uma guerra que foi a mais sangrenta até então. Segundo o historiador britânico John Keegan, citado no livro Making of Atomic Bomb, o mais importante da metralhadora é que ela é uma máquina. O historiador a comparou com uma prensa que, depois que começava a trabalhar, não parava mais, já que usava a própria energia e, por isso, exigia o mínimo de atenção humana. Keegan conta que, na Batalha do Somme, em 1º de julho de 1916, 21 mil homens morreram na primeira hora, possivelmente em poucos minutos. As trincheiras passaram a ganhar, então, importância fundamental. Esse aí é Shain Aziel Weisman, primeiro presidente de Israel entre 1949 e 1952, líder do movimento sionista, aquele que defende o direito à autodeterminação do povo judeu à existência de um Estado Nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. Esse senhor participou de maneira fundamental na criação do Estado de Israel. Ah, ele também foi químico. Se você buscar o nome dele no Google, vai encontrar principalmente esse lado político. E você deve estar se perguntando o que ele tem a ver com a relação entre ciência e guerra. É bem possível que esse personagem apareça novamente na outra série que vai ligar ciência à política. Por enquanto, vamos jogar o holofote no fato de que, antes de suas lutas sionistas, ele foi um cientista, um químico. Na verdade, bioquímico e dos bons. Figura no livro The Making of Atomic Bomb, como cientista que trabalhou com produtos da fermentação e, nesse trabalho, encontrou uma bactéria que transformava amido em uma mistura de acetona e álcool. E isso porque ele estava desenvolvendo um processo de fabricação de uma borracha sintética, o que conseguiu com sucesso. Mas, porém, contudo, todavia, naquele momento, mais significativo do que conseguir fabricar borracha sintética foi ele ter encontrado uma maneira de produzir acetona em larga escala. A importância disso está no fato de que a acetona estava em falta durante o período da Primeira Guerra, e ela era artigo fundamental para produzir a cordite. A cordite era um propelente, ou seja, uma substância explosiva que era usada para efetuar a propulsão de projéteis. Essa substância ficou conhecida como pólvora branca, porque não emitia aquela enorme quantidade de fumaça da pólvora comum. Sem a incômoda fumaça, era possível dar mais tiros e, consequentemente, exterminar mais inimigos. O primeiro propelente sem fumaça tinha sido patenteado em 1887 pelo químico e inventor sueco Alfred Nobel. É, aquele cientista que se dedicou a criar explosivos, perdeu o irmão em um experimento e conseguiu fazer com que a nitroglicerina ficasse mais fácil de manipular, criando assim a dinamite. E se não foi isso que você estava pensando quando notou alguma familiaridade nesse nome, você estava certo. Sim, por causa dele mesmo é que foi criada em 1900 a Fundação Nobel, idealizada por ele mesmo para que se, abre aspas, premiasse anualmente as pessoas que mais tivessem contribuído para o desenvolvimento da humanidade. Fecha aspas. É, a dedicação de cientistas para fabricar armas levou a um grande desenvolvimento da humanidade, como veremos no próximo episódio da série que vai tratar das inovações da guerra. Bom, mas vamos voltar ao então futuro primeiro presidente de Israel, Chaim Weisman. Como vimos, ele conseguiu fabricar acetona, que era fundamental na produção da nova e aprimorada cordite, que por sua vez era um importante deflagrador de munições, fazia pouca fumaça e por causa disso ajudava a matar mais gente. Quando soube dessa possibilidade de fabricar acetona em larga escala, Winston Churchill quis falar com ele. Só lembrando que estamos falando ainda da Primeira Guerra Mundial, a acetona estava em falta e Churchill não era o primeiro ministro britânico da Inglaterra ainda. E aqui você já pode perceber que não foi à toa que ele se destacou naquele cargo que ocupou durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, se ele não era primeiro ministro ainda, quem ele era? Sua carreira militar o tinha levado ao cargo de Primeiro Lord do Almirantado. Ou seja, era só o responsável pela Marinha Real Britânica. Mais tarde, Churchill ganharia o Prêmio Nobel de Literatura, mas esse é assunto para outro episódio. Bem, resumindo, a história é o seguinte. Churchill, logicamente respaldado pelo governo britânico, deu carta branca para que Weisman passasse os dois anos seguintes de sua vida dedicando-se ininterruptamente à fabricação de acetona para ser usada na produção de propelentes que detonariam munições e causariam a morte de milhares de pessoas. Um belo e suado trabalho de cientista em seu laboratório. Mas isso não foi totalmente de graça. Eu disse a vocês que o nome Shane Weisman aparecia nas buscas do Google como o homem que ajudou a fundar o Estado de Israel e até se tornou seu primeiro presidente. Nesse período de dedicação científica, depois de encontrar-se com Churchill, ele escreveu o seguinte à sua esposa, cheio de esperança quanto a um mundo melhor e já prevendo aonde poderia chegar a sua colaboração como cientista. Abre aspas. Tempos realmente messiânicos estão sobre nós. Então aconteceu algo bastante importante para ele, que parece ter entrado para a história mais como um político do que como cientista. Aconteceu o seguinte. Quando quiseram recomendá-lo à sua majestade inglesa para receber alguma honra pelos grandes serviços prestados à Inglaterra, Weisman disse que não queria nada para si, mas que gostaria, assim como quem não quer nada, que algo fosse feito pelo seu povo. A partir daí surge do nada a famosa Declaração Balfour de 1917. Era uma carta à Federação Sionista da Grã-Bretanha informando sobre a intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. A dúvida inicial deste episódio, só para a gente lembrar aqui, era se haveria cientistas trabalhando exclusivamente na fabricação de armas. Vimos que esse foi o caso de Alfred Nobel e, mais claramente, o de Cheyenne Weisman. Mas o maior projeto científico com finalidades exclusivamente militares foi aquele que ficou conhecido como Projeto Manhattan. Para quem não sabe, foi o projeto que proporcionou a criação da bomba atômica. E se você quiser detalhes desse projeto, estão nesse livro que já apresentamos aqui e que infelizmente só existe na edição em inglês. Foi um projeto que envolveu cientistas britânicos estadunidenses no estudo da energia nuclear com um objetivo exclusivamente militar. Para encurtar a história, que já é bem conhecida, vou apresentar apenas dois desses cientistas aqui. O mais conhecido tem passagem rápida. Ele, na verdade, não trabalhou na fabricação da bomba, mas assinou a carta que foi o estopim da bomba. Einstein foi convencido por seu companheiro, também cientista, Léo Zillard, a enviar uma carta ao presidente Roosevelt em 1939, revelando que a fissão nuclear descoberta por cientistas alemães no ano anterior poderia levar à construção de uma bomba superpotente, que a Alemanha poderia então estar desenvolvendo essa arma e que os Estados Unidos precisavam fazer alguma coisa. Resumindo, a carta foi essa. E a gente já sabe onde se foi parar. No projeto Manhattan, que produziu as bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki. Se quiser saber mais detalhes sobre o funcionamento desse tipo de bomba, você pode assistir ao vídeo do Nerdologia com Átila Yamarino, que está na descrição desse vídeo. Encabeçando o chamado Projeto Manhattan, está esse cientista ao lado de Einstein aí. É o físico norte-americano Robert Oppenheimer. Ele foi coordenador geral desse projeto que elaborou a bomba e a testou com grande estrondo e sucesso em julho de 1945. Só um detalhe. A Alemanha já tinha se rendido e não possuía bomba atômica. Depois que a bomba foi usada no Japão, Oppenheimer demitiu-se da direção do projeto para continuar na vida acadêmica. Anos depois, bombas mais potentes dos que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki foram testadas. Ou seja, mais cientistas continuaram trabalhando em armamentos que poderiam destruir o planeta. Era o auge da Guerra Fria. Oppenheimer se opôs à criação dessas bombas, agora de hidrogênio. E passou os últimos anos de sua vida dedicados à reflexão sobre os problemas surgidos da relação entre a ciência e a sociedade. A vida dele parece ter mudado logo depois de presenciar uma explosão atômica com todo o seu esplendor e clarão. Ele disse que depois de ver o clarão da bomba com plutônio, naquele teste de julho de 1945, lembrou-se do livro sagrado hindu Bhagavad Gita, abre aspas, agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. E completou, suponho que todos nós pensamos isso de uma forma ou de outra. Quanto à afinidade humana, a guerra, a dinamite e a paz de Nobel com sua pólvora branca que deflagrava projéteis contra inimigos, a fundação de um lar para o povo judeu, a fabricação da bomba atômica e, em meio a tudo isso, a ciência. Até o próximo episódio.